Caraca, eu não acredito que eu tô vivo Chop? Chop? Você também tá vivo Chop? Onde eu estou? Nossa, eu não acredito que eu consegui sobreviver Um tsunami, um furacão, chuva de meteoros, realmente é o fim do mundo Vou levantar, eu preciso entender como é que tá a situação aqui E aí galera, beleza de nota com vocês com mais um vídeo Estamos aqui e sim, Los Santos Foi devastada, destruída por desastres naturais Tsunami, furacões e chuva de meteoros Eu tô aqui na pele do Franklin, não sei o que aconteceu com o Michael Não sei o que aconteceu com o Michael, com o Trevor Mas conseguimos subir aqui e se refugiar, conseguimos nos livrar do furacão Do tsunami e da chuva de meteoros, algumas pessoas também conseguiu sobreviver E olha só galera, a situação que está Los Santos, cara Meu Deus, o prédio do FIB Caraca moleque, caiu cara, não resistiu as pancadas A pressão e a situação Galera, olha só a situação que está a cidade Precisamos descer daqui pra ver como é que tá lá embaixo Parece que a água já não tá mais aqui Meu Deus, o que aconteceu, cara? Conseguimos entender essa situação Bom galera, o negócio é o seguinte Vamos conversar aqui, beleza? É, eu venho trazendo esses vídeos E muitos de vocês estão gostando demais Desses vídeos E tem uma galera, uma galera Bastante gente mesmo me pedindo Pra fazer uma série De fim do mundo no GTA V Bom, uma série que rendeu bastante aí Que o pessoal, o Kroos, o Overman O Michael também Fizeram que foi a série de zombies Acho que até ainda os caras gravam esses vídeos de zombies E assim galera Vamos trocar uma ideia aqui Porque pra mim gravar uma série de fim do mundo É muito, muito, muito complicado Cara Vocês não tem noção Eu vou descer aqui o prédio Pra gente ver como é que tá a Los Santos, cara Meu Deus Vamos ver onde tá a escada aqui Porque galera A série de zombies É Um desenvolvedor criou um script Que Que Gerencia tudo Digamos assim, né Que Simula tudo Ele cria toda a situação Por exemplo Os zombies É Os loots Você tem que ir pra venda Pra pegar comida Você cria barraca Tudo numa coisa só Então é mais fácil pra galera criar Fazer uma série Postar vídeo todos os dias Eu até Fazeria uma série sim Como vocês tão vendo aqui Tô na pele do Franklin Eu posso gravar um vídeo Mostrando como o Franklin chegou aqui O que ele precisou fazer Pra chegar aqui Várias Vários vídeos eu posso fazer galera Só que eu vou precisar muito Muito Da ajuda de vocês Porque dá muito trabalho Só pra vocês terem noção Eu aperto um botão E o furacão Ele Spawna Ele acontece Mas o tsunami É diferente galera O tsunami É Você vê que eu gravei Próximo do aeroporto E depois eu fui Pra mais pra cima da cidade Mais pro norte Porque é ali Onde o tsunami Ele termina Então eu tenho que Fechar o jogo Estar lá o tsunami Depois abrir o tsunami Depois abrir o jogo Continuar o vídeo Então tipo assim Se eu fosse criar Tipo pessoas Né Que depois Usasse a força bruta Pra tentar Sobreviver Daria muito trabalho Muito trabalho Mas é muito trabalho Você não tem noção Cara É muito difícil Criar uma série Postar vídeo Isso aqui Todos os dias Então Eu quero ver com vocês Se realmente vocês Querem uma série De fim do mundo No meu canal Não vai sair com frequência Provavelmente vai sair Uns três vídeos Por semana Mas Eu vou tentar Fazer algo bem legal Criar algumas situações Como vocês estão vendo aqui Ó Tá sem o tsunami Tá sem o O O O furacão Mas temos aqui Uma situação bem Bem da hora Então vamos descer aqui Tá aqui eu E o Chop E o Chop Os lascamos Moleque Bom Conseguimos descer Olha a situação Que está A cidade Galera A cidade Está toda Destruída Então se vocês Quiserem que eu Traga uma série O feedback Desse vídeo Vai ser muito importante Porque como eu disse Pra vocês Dá muito trabalho Muito trabalho Eu sei que vai Recompensar com as views E com o feedback Mas sim galera Eu quero trazer uma série É Vamos ver se tem Pessoas vivas Aqui Bora Chop Vamos andar aqui Cara eu estou com muito frio Está chovendo demais A água baixou Mas Ainda está chovendo Parece que Poucas pessoas Acabaram sobrevivendo A essa situação Caraca Como pode ter acontecido isso O que ocasionou isso Tem um carro ali Olha só a situação galera Da cidade Vem Chop Vem Chop Está parecendo Os filmes Eu estou parecendo Aqui Eu sou a lenda Falta vir vampiro É vampiro aquilo? Não sei Esse do seu Eu sou a lenda Eu não sei se é vampiro Caraca Moleque Vem Chop Chop Vem garoto Ah ele ficou preso ali galera Bora menino Bora Está ficando de noite Está ficando escuro As luzes A cidade está toda destruída Desvastada É muito difícil Para mim chegar aqui Bora garoto Bora garoto Olha só galera A situação Caraca O negócio ficou caótico Bom Eu não sei se o Chop Vai conseguir Andar comigo Tudo isso aqui Aqui está Aqui está tudo fechado Vamos andar para cá Para ver Mano Situação precária O meu medo É aparecer alguém aqui Tentar me roubar Tentar me matar Não tenho nada Também Estou Deixei tudo Que eu tinha em casa Para tentar Sobreviver Dessa situação Meu Deus Olha só galera Que coisa Absurda Que aconteceu aqui Olha só A situação Da cidade Mano Eu não Eu não consigo ver Ninguém Cara É muito difícil Ter alguém aqui Embaixo Vivo Provavelmente Os corpos Das pessoas Foram todos Carregados Todos levados Olha o exército Tentando ajudar Tanque de guerra Aqui Coisa ficou Caótica O prédio do FIB Foi destruído Meu Deus Olha só Quantos carros Destruídos Aqui Não encontro Ninguém Eu não Acho Ninguém Eu acho Que quando Começou A destruição Da cidade Eles fecharam Eles tentaram Não sei Eu não consigo Entender O que aconteceu Não há uma explicação Mas tem muito Raço De destruição Mais carros Aqui Da polícia Caraca Tem fogo Será que tem Mais pessoas Vivas Olha o fogo Aqui Algumas pessoas Estavam Vivos Comigo Lá Em cima Do prédio Mas Não sei Se Eles desceram Já Tem muita Provavelmente Tem mais Pessoas Vivas Eu tenho Que tomar Muito Cuidado Aqui Muito Cuidado Mesmo Será que Eu consigo Passar Aqui Consigo Meu Deus Olha a situação Da cidade Cara A cidade Está toda Destruída É o fim Ver se tem Alguém Aqui Não tem Ninguém Mais fogo Mano Olha O que Aconteceu Com Los Santos Galera Olha O que Aconteceu Com Los Santos Galera Esse aqui É o centro De Los Santos Onde está Localizado O Mason Bank O prédio Do FIB Está Todo Completamente Destruído Caraca O que Aconteceu Agora Eu estou Com medo De ir para Outro Lugar Eu vou ver Se eu encontro Um carro Como que eu vou Encontrar um carro Se um tsunami Passou aqui Como que eu vou Encontrar um carro Para eu ir para Outro lugar Para ver Se existem Pessoas Vivas Nesse lugar Centro De Para ajudar Quem sobreviveu Nada 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 Eu preciso Sair daqui Galera Eu preciso Sair daqui Com urgência Nada Ninguém Está deserto Está deserto A cidade Vamos sair daqui Vamos tentar Vamos tentar Ir para uma parte Que Que o tsunami Não tenha chegado A essa parte Do trem Olha Toda destruída Imagina as pessoas Tentando sair Tentando Se livrar De tudo isso Caraca Que caos Que caos Conseguimos sair De lá Galera Do meio Da cidade Como vocês viram Está todo destruído Está ficando De noite Está ficando de noite Ou melhor Já está De noite Eu vou tentar Andar aqui Para frente Encontrar um carro E Vou andar Pela cidade Para procurar Sobreviventes Provavelmente Deve ter Alguém Deve ter Sobrevivido A essa situação Mandar aqui Para frente Acho que Estou avistando Alguma coisa Ali Acho que Tem um Caminhão Do exército A ver se tem Algum soldado Ali Meu Deus Não Não tem Será que está Funcionando Parece que está Funcionando Vamos entrar Vem Tchop Vem Tchop Vem Tchop Bora Tchop Bora Tchop Tentar Encontrar Pessoa Tentar Sair Daqui Bom Galera O Franklin Conseguiu Sobreviver E Se você Quiser Ver A trajetória Dele Tentando Sobreviver É Só Você Deixar O seu Like Como Eu Desconheço Do vídeo É É bem Difícil Fazer Isso Aqui Tem que Montar Um monte De coisa Mas Vale a Pena Beleza Então Se gostou Clica no Gostei Compartilha Se inscreve No canal Obrigado Pela moral Por assistir Até uma próxima Caraca Bati no que Ali Ui Tchau 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 Tchau